Minha coisa linda, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Começando a semana, e hoje nós vamos estar testando um produtinho aqui da Abelha Rainha Um produtinho dessa campanha Julho, agosto e setembro, estamos no segundo mês com essa campanha Nós vamos falar hoje sobre o Elixir, redutor de rugas da Renovil Deixa o like, se inscreve no canal Se você gosta da Abelha Rainha, você está conhecendo aí os produtinhos Vai começar a revender, vai ser muito importante essa presença aqui no canal, tá bom? Minha linda, vai te ajudar bastante os vídeos aqui Então já se inscreve, fica por aqui minha riqueza E bora começar Bem, aqui no nosso catálogo, esse daqui, ó Esse aqui, só bonitinho, da linha Bom Médico Que ainda não testemos, doida pra testar Aqui nós temos o nosso Renove Seu Olhar Falando tudo sobre este produto ali, ó Vamos ler um pouco Eu confesso pra senhora que eu achava que ele era pro rosto todo Porque eu não leio as coisas, né gente? Não leio as coisas como tem que ler Eu fico tão animada, tão ansiosa quando tiver catálogo novo da abelha Com os lançamentos novos, com os novos lançamentos Que eu fico doida, não leio nada Só falo assim, quero, 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 quero Mas é um produtinho para a área dois olhos, tá? Não é pro rosto todo, não Aí fala assim Renove o seu olhar Com o poder do novo Elixir Renovil Com ativos que atuam nas principais causas de bolsas e olheiras Na região dos olhos Textura leve, ideal para as regiões dos olhos Onde a pele é mais sensível do que no restante do rosto Ele tem 5% de planta carnívora 3% cafeína E 1% de citobil Luminai Uma coisa assim Duas vezes mais concentrado que o creme anti-sinais Isso é ótimo Reduz a quantidade e aparência das rugas Reduz o volume das bolsas na área dos olhos Gostei Diminui olheiras escuras Ilumina e uniformiza o tom da pele Da pele nessa região aqui Né? Pelo que eu entendi Porque ele é a área dos olhos A junção de 3 ativos poderosos para rejuvenescer a sua pele Porque a cafeína Ela proporciona firmeza e revitalização da pele Possui ação vasoconstritora Estimulando a circulação Reduzindo a aparência de bolsas Aquele tal citobil lumen ai Um poderoso blend de ativos Com ação antioxidante Atua na síntese de colágeno E age na camada mais profunda da pele E a planta carnívora Ela reduz a bolsa de gordura na área dos olhos Que se forma com o avanço da idade Tá? Modo de uso Pela manhã e a noite Então dá pra usar de vocês no dia Aplique uma gotinha generosa na ponta dos dedos E massageie a região dos olhos Tá? Sempre que eu de dentro pra fora Realizando movimentos de dentro pra fora Até a completa absorção É sobre isso minha coisa linda Aí ó Ele tem 18ml Tá? 18ml De 44,99 Ele tá saindo por 26,99 A gente precisa aproveitar essa promoção Gente, muito boa De 44,99 45 reais Tá por 27 reais Então assim, vamos aproveitar Aqui na caixinha fala da composição E só fala que Fórmula concentrada que auxilia na redução de bolsas Rugas e olheiras Promove hidratação, firmeza E uniformiza o tom da pele na região dos olhos Devido a junção de três ativos poderosos E fala o modo de usar também Aplique na região das bolsas e olheiras Espalhe até a completa absorção Uso diário 18ml deste lindo Tá Vou passar aqui no meu rosto Um tônicozinho Esse tônico que eu tô passando É o tônico da Pipnil Também da Abelha Rainha Acabei de lavar o meu rosto Agora eu só vou passar um tônico Vai ser uma rotina simples agora Que eu vou fazer com vocês É mais pra gente poder testar Esse elixir, tá? Eu vou passar aqui também O tônico Onde a gente vai passar o nosso elixir Então eu passei o tônico Vou passar o creminho de vitamina C Porque ele também tem protetor solar Então é ele que eu vou usar hoje Ó Passei bem aqui o tônico Eu lavei o meu rosto, gente E mesmo assim sai sujeira, né? Olha aqui a cor do algodão, olha A gente lava o rosto Mas mesmo assim sai sujeirinhas, né? Esperar secar um pouco E vou usar com vocês agora aqui no rosto todo Ser um concentrado de vitamina C, tá? Potencializador da juventude A gente tá tudo assim, né? A gente tá querendo ficar bem mais nova, né? Porque a gente é dessas, ó Eu amo esse serum Eu sempre usei ele Desde quando lançou Desde quando eu comecei a usar a abelha rainha Eu uso esse serum de vitamina C Eu sempre gostei demais dele Ó Passa o serum E aí, enquanto a pele vai absorvendo esse serum A gente vai passar o nosso elixir Aqui na área dos olhos, né? Como fala ali Nós temos que colocar a gotinha No ponta do dedo Ó Vou abrir aqui Se você está lacrado Ele vem lacradinho A embalagem é muito linda, olha Muito bonitinha De vidro, tá? Tomem cuidado Eu falo por mim Porque eu sou desastrada Ele é branquinho Ó Tá vendo? Parece um leitinho Aí eu vou colocar aqui E vou vir aqui Com movimentos pra cá Não precisa ser muito, tá, gente? Pelo que eu vi aqui, ó Porque ele é bem Concentrado mesmo É um pouquinho só E vai passando até É... Absorver Deixa eu já colocar do outro lado Ó Uma gotinha assim, ó Já dá Então a gente já viu Que vai render a vida Nesse produto Aí eu fico aqui, ó Dos dois lados Fazendo esse movimento, ó Vou usar o mês inteiro Estamos no começo do mês aí E vamos ver até o final do mês Como é que vai... Ó, olha bem as minhas olheiras Eu tenho uma Olheirinha assim Então vamos ficar de olho Até o final do mês Pra gente ver Como é que isso daqui Vai funcionar Lembrando que esse produto Que enviou pra gente Foi o pessoal da Vitória Distribuidora Gente Pessoal da Vitória Distribuidora Tá com muita coisa boa Muita coisa boa Agora eles vão começar A revender também A Dorata O Dorata, né? Eu soube que é a Dorata O Dorata E cara Abelha Rainha O Dorata Eles tem também Outros catálogos E eles atendem, gente A região do Brasil Toda Todo o Brasil Eles atendem todo o Brasil Então vocês aproveitam Eles tem todos os produtos Da Abelha Rainha Todos Só vocês entrarem em contato Com eles Fora que vocês podem Estar ganhando brindes Indicou Você ganha brindes Então top demais, tá? Os contatos da Vitória Distribuidora Vai estar aqui embaixo Olha só Já absorveu bem Não fica peguento Ele é fácil de absorver também, tá gente? Ele absorve rápido Ele absorve rápido Gostei Não fica peguento Não fica nada Ó, fica sequinho E agora a gente testar, né? Passar o mês testando Pra ver aí uma diferença Mas Parece que não, gente Mas essa região da dor dos olhos É muito importante É importante ter um cuidado É importante a gente também Tá aí cuidando Colocando ativos nessa região Porque é uma região muito sensível Do nosso rosto, né? Da pele do nosso rosto Então ela é bem fininha A gente que trabalha com estética Eu sei a importância dessa região aqui Tem que cuidar Porque isso lá no futuro Lá na frente A gente pode ver uma consequência Tá? Então é legal aí cuidar Tá bom? Vou estar usando o mês todo Amei a absorção Muito rápida Um pinguinho de nada Já dá pros dois lados Tá? Não precisa aí colocar muito Vai ficar muito tempo ali Alisando Amassageando Nada contra É legal também Você ficar um tempinho ali Mas até pra economizar o seu produto É um pinguinho só Você vai fazendo aqui, ó De dentro pra fora Aqui, ó Desça nesse movimento aqui Tá? Amei! Vou passar aqui um balmezinho Eu amei esse lixir Vou estar usando as duas vezes no dia Tá? E isso também é importante Viu, senhora? A senhora seguia essa regrinha certinha Você tá falando que eu vou usar duas vezes no dia? Vamos usar duas vezes ao dia Ó, vou passar um balme regenerador Que é a abelha rainha A Vitória Distribuidora também enviou Olha só Eu amo esse balme Eu tinha outro desse Uhum Aliás, tenho O Jonathan pegou pra ele Você acredita? Nem eu acredito Aí eu A Vitória Distribuidora Aí a Vitória Distribuidora foi e me mandou outro Obrigada, Vitória Obrigada Porque olha aqui em casa Eu sou uma luta É só luta com meus produtos, viu? Todo mundo carregando minhas coisas Olha que delícia Que delícia essa rotina Rotina basiquinha, né? Foi mais pra gente poder testar o nosso lixir Adorei a textura Adorei os ativos dele, né? Falamos um pouco sobre os ativos Sobre os benefícios Então vamos estar testando Vamos estar de olho Comenta aqui embaixo se você já tem esse lixir Se a senhora já está testando Se a senhora já tá vendo algum resultado Comenta aqui porque me ajuda E ajuda outras meninas que querem comprar o produto, tá bom? Minha riqueza Vai no meu Instagram Eu postei uma fotinha bem linda desse lindo por lá Uma fotinha bem linda desse lindo Vai lá, deixa um coraçãozinho Comenta lá na foto, tá bom? Minha riqueza E se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, tá bom? Beijo nesse coração cheiroso E até lá Tchau Tchau Tchau